Jorginho Beat falou, ele não é o mendigo da internet, mas hoje ele vai te satisfazer Nós não vamos pro motel, no carro é mais gostosinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Deitei o banco do carro e ela subiu em cima de mim Rebola bem gostosinho Nós não vamos pro motel, no carro é mais gostosinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Rebola bem gostosinho Jorginho Beat falou, ele não é o mendigo da internet, mas hoje ele vai te satisfazer Nós não vamos pro motel, no carro é mais gostosinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Deitei o banco do carro e ela subiu em cima de mim Rebola bem gostosinho Rebola bem gostosinho Nós não vamos pro motel, no carro é mais gostosinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Uma mão vai no volante a outra, fazendo carinho Rebola bem gostosinho Rebola bem gostosinho